Muito bem, reportagem falando diretamente do Shopping Boulevard Cidade, mais uma vez estação mulher, aí para você mulher e também para você homem que está junto conosco nesta causa. Estou aqui com as integrantes da Oscar Renascer e vou falar com elas sobre um trabalho muito importante que foi feito nas escolas. Isso é muito bacana a gente poder levar essa informação aos alunos e trabalhar na prevenção lá desde cedo contra a violência doméstica. Aqui Isabel Conti e a Juliana Zambrini vão conversar conosco. Juliana, obrigado em atender a nossa reportagem. Então vocês estiveram em escolas, como que surgiu essa ideia? Então, foi uma devolutiva do grupo reflexivo Tempo Despertar. Todas as vezes que terminava o curso, eles falavam para a gente que se eles tivessem aprendido na escola, eles não estariam hoje naquele lugar. Então, daí a Isabel teve a ideia de fazer um projeto, levar para a secretária de educação, para a gente ir nas escolas. Então, deu super certo, ela abraçou a nossa causa. Já tinha uma lei da vereadora Rose, para no agosto Lilás ir nas escolas. Então, a Oscar Renascer abraçou essa causa e nós fomos fazer esse trabalho. Foi, nossa, foi fantástico para a gente. Bacana, e a Isabel estava contando para mim sobre um trabalho que os alunos fizeram. Isabel, também obrigado em atender a nossa reportagem. Sobre você realmente, os alunos irem a campo, fazerem pesquisas, entrevistarem as pessoas. Como que foi essa iniciativa que vocês acabaram? Depois da palestra, eles foram buscar mais informações. Como que foi? Então, porque o trabalho, assim, a gente fez, dividimos o grupo, fomos várias apoiadoras da OSC, a diretoria, inclusive. Nós fomos nas escolas do fundamental, que tem o ensino fundamental do oitavo e nono ano, nas escolas municipais, da rede municipal. Então, a gente falou, passou por nós, Cristiano, mais de mil alunos jovens. E junto com esse trabalho, a gente falou que assim que eles participassem da palestra, era para eles desenvolverem uma redação, um desenho ou uma poesia. Enfim, alguma coisa nessa área, assim, para a gente conseguir que eles pensassem no assunto, a hora que para para escrever uma redação, a criança pensa naquele assunto, avalia aquela situação. E pode também colocar alguma coisa ali que aconteça com ela. E daí o que aconteceu? Quando nós fomos fazer a avaliação dos trabalhos, a gente se surpreendeu que teve muitos trabalhos bons. Para você ter ideia, a gente ia brindar com quatro trabalhos. Nós brindamos onze, porque foram muitos bons, entendeu? Os nossos alunos, assim, estão de parabéns. As escolas são de parabéns. Nós fomos muito bem recebidas, todos diretores. A gente levou uma fitinha lilás para todo mundo pôr no braço, porque a gente falou que quem participa contra a violência doméstica é VIP. Então, a gente fez aquela brincadeira ali para deixar um... É um assunto pesado, né? Para levar para crianças, para adultos, para jovens. Mas a gente levou, assim, tentou fazer o mais light possível. E essas meninas, que nos deixaram, assim, muito contentes, eu fiquei até emocionada, porque elas foram no shopping, num final de semana, chegaram no shopping, abordavam a pessoa, perguntavam para a pessoa se ela aceitava fazer uma... dar uma entrevista, a pessoa concordava, daí elas sentavam e perguntavam você conhece a Lei Maria da Penha? O que você acha da Lei Maria da Penha? Você acha que é importante? Então, foi um trabalho, assim, muito bacana. Foi uma iniciativa delas, né? Jovens, pode-se dizer até no comecinho da adolescência, porque são meninas de oitavo e nono ano, né? Tem 15 e 16 anos no máximo. Então, foi assim, a gente vê que... E para nós é gratificante, porque a nossa esperança, que eu chamo de paz, de uma humanidade menor, são com os jovens, né? É lógico que os adultos também, a qualquer momento, podem mudar. Mas o jovem, ele já pode levar isso para a vida dele, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, que foi um trabalho muito lindo, que no final ainda ganhamos uma moção de aplausos na Câmara Municipal, né? Então, também, a gente não esperava, isso daí foi uma surpresa. Mas a cereja do bolo, na minha opinião, foi o vídeo, foi esse trabalho de pesquisa das meninas, que isso aí não fomos nós que propomos, não foi a escola que propôs. Então, foi uma surpresa para todos os envolvidos. É isso aí. Gostaria de saber de vocês também, no caso de uma escola que quiser receber uma palestra de vocês, o pessoal pode procurar a Oscar Renascer. Como que funciona isso? Pode sim, é só entrar em contato com a gente, que a gente tem a palestra pronta, daí a gente marca e a gente está à disposição. Inclusive, faculdade, nos procuraram para dar a palestra, CIEJA, que é os adultos. Então, a gente está à disposição. Quem quiser, a gente tem a palestra pronta para apresentar. Muito bem, então, com certeza, o resultado foi esse trabalho que os alunos fizeram, fechando com chave de ouro, mas também o resultado, a agressão que deixou de acontecer, e também a mulher que se protegeu, e também um caso que foi denunciado, porque às vezes vocês nem ficam sabendo do caso que chegou à polícia, mas foi por conta de um trabalho de prevenção. Então, tudo isso a gente sabe que é muito importante, porque o resultado acaba acontecendo. Gostaria de agradecer a Isabel e também a Juliana, que falaram conosco aqui em mais uma edição do Estação Mulher. Obrigado, Isabel. Eu que agradeço, Cristiano. É muito importante esse apoio que a mídia dá, a imprensa, principalmente no seu canal. É importantíssimo a gente chegar nas pessoas através da mídia, porque a gente tem as redes, mas é mais um falando, e a mídia tem um papel importante, como é o quarto poder. Judiciário, Legislativo, Executivo e Imprensa. É verdade, é muita responsabilidade, mas também para a gente é um motivo de muito orgulho estar podendo divulgar o trabalho de vocês. Obrigado, Juliana. Nossa, a gente que agradece pelo apoio de sempre, e a gente está à disposição, se alguém quiser nos procurar, pode procurar através das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, ou para nossas redes particulares, a gente está à disposição. Muito bem, então, essa é a informação diretamente aqui do Shopping Boulevard, Cidade e Estação Mulher. Um abraço a todos, até mais!